Fala galera, bom dia, bom dia pra todo mundo. Olha só, pessoal, o destino da viagem de hoje é o município de Mojum, mais especificamente a vila de Baratinga. Bora lá. Então galera, a gente tá aqui no terminal rodoviário de Belém. Olha só, eu já passei nesse momento pela catraca e aqui a gente vai subindo o portão da plataforma pra poder aguardar o ônibus que vai levar até o município de Mojum. Então galera, o ônibus que nós vamos viajar é esse carro aqui da empresa Boa Esperança. É esse Scania B094, do Marco Polo. E vamos lá, né? Então galera, assim né, o tempo de estimativa de viagem, o tempo médio de Belém até o centro da cidade de Mojum é de aproximadamente 2 horas e meia. Só que lembrando, né cara, a gente não vai ficar no centro da cidade especificamente. Ao chegarmos no centro da cidade, no terminal rodoviário, pegaremos um outro transporte via terrestre que nos levará até a localidade, às margens do Igarapé Maratininga, que é onde passaremos o final de semana. A duração de tempo de viagem do centro de Mojum até a nossa localidade de destino leva em média mais uma hora e meia, completando aí aproximadamente 4 horas de viagem no total. Você sabia, por exemplo, que o nome do município é batizado em alusão ao rio que banha o território que é o próprio rio Mojum. E detalhe, hein? O nome Mojum significa rio das cobras. E assim, né galera, para quem não conhecia, o município de Mojum, ele pertence na verdade à micro região de Tomé-Açu. E a economia do município é baseado ainda na agricultura, na extração de madeira, na pescaria e também no comércio varejista. Haja vista que no centro da cidade é possível verificar diversas lojas desse setor. E enfim, né galera, enquanto nós ainda não chegamos lá na cidade, nós vamos curtindo aqui esse belo trajeto ao longo da rodovia Alça Viária. Então, bora comigo e vem curtir essa viagem também. Vamos lá! Tchau! 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 Fala galera, a gente está aqui nesse momento no centro, a gente chegou no centro da cidade Aqui onde tem basicamente o açougue, o mercado Aqui atrás é o terminal que vai levar para as comunidades, para as vilas Vocês vão acompanhando com a gente Eu estou aqui com a minha guia, minha grande amiga Morena aqui com a gente Ela está mostrando aqui todos os detalhes aqui dessa feira E assim, hoje é o dia 30 de julho de 2022, é um sábado pela manhã A gente já chegou por aqui, daqui a pouco o ônibus que vai levar lá para o lugar mesmo Que a gente vai para a localidade, a gente está chegando E aqui vocês vão acompanhando, olha só, olha que bacana Esse aqui é o centro da cidade de Mojú, galera Quem diria que apesar de ser uma cidade do interior do Pará Mas enfim, não deixa a desejar em termos de quantidade de pessoas para ninguém No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu Eu fui cantar carimbo, lá no ver o peso, urubu sobrevoando, eu logo pude prever Olha aí, vou mandar para a mulher do reggae lá Olha aí, olha aí, olha aí Caso dê aquele aperto e tu receba por algum desses bancos Tem bancos também aqui nessa cidade, entendeu Que pode estar suprindo a tua necessidade E é isso Muito legal, né E a gente vai ver umas coisas ao longo do trajeto Até chegar lá no destino final Que a gente vai poder ficar esse final de semana Vamos lá, galera Tá, é isso aí Olha só, galera A gente saiu do outro ônibus, certo Só para ir para a comunidade que a gente vai A gente passa também por esse processo A gente passa pelo segundo transporte, né O segundo ônibus que eu falei com vocês No caso, o ônibus que nós pegamos é justamente esse aqui Observe aí Tudo bem se eu não sei Se eu vou conseguir Viva Se é pra sonhar, sonha e não desista daquilo Só porque não sabem seu nome Espinhos no caminho Isso é fato Mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil Não importa o seu gênero ou sua idade Só importa se isso é o que você quer de verdade Não podemos deixar a fé para trás Mas para alguns ela não é nada Para outros ela vale mais que tudo no mundo Pois é motivo de viver Nunca virei as minhas costas para um desafio sequer Eu que decidi trilhar o meu caminho O refiz não é à toa que eu assisto anime Então me diz Fugir dos problemas Bem sempre é fácil O caminho é difícil Não importa onde vá De como cobre o céu com suas mãos Por mais que você não veja Ele está lá Posso ser imaturo Uma criança nesse mundo Mas há muitos males nele Então botei um escudo Um passo de cada vez Nada de correr Atalhos são para os fracos Lute por você Faz parte da vida Um dia em estar no chão É igual quando você nasce E você não sabe andar Mas com dificuldade se supera E um dia esse bebê Aprende até a nadar Não sigo errado Almejando fazer o certo Não se perca no caminho Tudo vai ficar bem Eu sei De uma coisa eu sei Tentei O quanto eu tentei Mas falhei Mas sempre tive Deus comigo Bati no meu próprio peito E eu me levantei invicto Me diga Qual é o seu motivo Para lutar Por sua família Ou para uma meta alcançar Isso não importa O Igarapé Maratininga Empresta o seu nome Ao longo de toda a comunidade Que fica em torno De seu percurso São inúmeras as comunidades Que ficam ao longo do Igarapé Entre elas fica A Vila Cardoso A Vila Perpétuo Socorro E a Vila Santa Maria Nós estamos Em pleno verão amazônico E nessa época do ano O calor aqui É de rachar A Vila Perpétuo Socorro A Vila Perpétuo Socorro A Vila Perpétuo Socorro Tchau, tchau Ali mais à frente, talvez vocês não consigam enxergar direito, mas entra ali a Albira É o nosso guia da expedição agora da noite Esse aqui, meu grande amigo Lucas, que está com a gente também Depois deixe um comentário aí no canal Eu vou sentar lá na frente, eu vou ver que eu sou mais um Ainda temos alguém, cara? Não, só mais um Só colocou o outro lado, ó A gente tem a motora Tá aí, galera Acompanhe aí toda a nossa trajetória aqui Primeiro aqui, nós estamos aqui no J.R.M. Onde é? Nós estamos aqui no J.R.M. Depois nós vamos pegar uma máquina ali, ó Pronto Isso tudo para a gente poder ainda... É, isso ainda... Então vai pegar o rio grande, né? De verdade, né? O riozão A gente ainda está só no garapézinho aqui Sim, garapé maratininga Garapé maratininga Por sinal, galera Vocês estão acompanhando no canal aí, olha Maratininga é justamente o nome também Por isso que... Vou tentar falar para a gente lá um pouquinho O garapé batiza O nome da comunidade Acompanha com a gente aqui Essa aventura nessa noite de sábado Dia 30 de julho de 2022 Nós vamos nós, galera A gente já está aqui na embarcação O motor já foi de gás É, não dá para ir mesmo O nosso amigo Bira já abasteceu o tanque da rabeta E aqui a gente está seguindo, né? Rio acima Olha só Essa tática aqui dos dois Sentarem no único banco Para tentar manter o máximo de equilíbrio Não é possível E estabilidade E devagação É, não dá para ir mesmo Não é possível Porque eu tive que a gente V empathizar Pode ter que ir igual No meio Muito sunny Só um financeiro Porque eu tenho que ir mesmo Que ativa É, não dá para ir mesmo Fala galera, sim, é exatamente o que vocês estão pensando, acabou de faltar energia aqui no local do evento, mas nós ainda estamos aqui na igreja, como vocês podem observar, o culto não parou por conta disso, o culto continua completamente, é isso ai, é interessante porque aqui é exatamente isso, isso funciona como uma dinâmica, observem toda, como é que funciona toda a dinâmica do evento, porque que, porque que normalmente acontece isso aqui? Aqui a energia proveniente de um motor, como aqui a energia proveniente de um motor, então normalmente acontece isso Vida aí, olha esse pátio aí A galera do canal, aqui a gente está encerrando o culto, na verdade, então, estão observando todo o pátio do gramado da frente da igreja, como é. Olha só, gente, esse aqui é tipo um prédio anexo da igreja, onde os irmãos promovem eventos, né, e tal, então esse tipo de coisas promovem nesse prédio anexo aqui ao lado. Aqui tem uma área de convivência, né, de lazer pras crianças e tal, e a gente vai adentrando aqui o local e vocês vão acompanhando com a gente. Então, normalmente, após o encerramento de cada evento, é tipo, porque é uma tradição, né, os irmãos servirem alguma coisa para os visitantes e para a igreja que estava presente, e aqui a gente está também, né. Vamos lá, bora ver qual é o cardápio da noite, que os irmãos prepararam tão gentilmente para todos nós. Obrigado, hein. Esse aqui é semelhante a um cantinho de fotos que os irmãos podem postar, né, essas fotos. E assim a gente vai andando por aqui. Bom, galera, vocês não estão vendo errado, sim, está começando a chover aqui nesse momento, e a gente vai agora na volta, né, para casa. E agora é o momento, né, da embarcação. É um momento aqui um pouco tenso aqui no porto. A Lázia está aí. Eu levo uma missão para levar a sair. Meu Deus, meu Deus! O que você está chupando aqui, tem filhomita, né? O que você está chupando aqui, tem filhomita, né? Mas vão levando? Vão levando? Uma vai que eu estava querendo, mas ficou duas. Vai lá. É, ó. É, ó. Ficou a Janine e uma série, viu? E a Caciane. Então ficou. Ficou muito ainda. Ficou muito ainda. Desculpou. Não! É isso! Não! É isso! 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 Tudo bem se eu não sei Se eu vou conseguir Viva! Se é pra sonhar, sonha e não desista daquilo Só porque não sabem seu nome Espinhos no caminho Isso é fato Mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil Não importa o seu gênero ou sua idade Só importa se isso é o que você quer de verdade Não podemos deixar a fé para trás Para alguns ela não é nada Para outros ela vale mais que tudo no mundo Pois é motivo de viver Nunca virei as minhas costas pra um desafio sequer Eu que decidi trilhar o meu caminho Refiz, não é à toa que eu assisto anime Então me diz Fugir dos problemas Bem sempre é fácil O caminho é difícil Não importa onde vá De como cobre o céu com suas mãos Por mais que você não veja ele estalar Posso ser imaturo uma criança nesse mundo Mas há muitos males nele Então botei um escudo Um passo de cada vez Nada de correr Atalhos são pros fracos Lute por você Faz parte da vida Um dia em estar no chão É igual quando você nasce E você não sabe andar Mas com dificuldade se supera E um dia esse bebê Aprende até a nadar Não sigo errado Almejando fazer o certo Não se perca no caminho Tudo vai ficar bem Não se perca no caminho Então se perca no caminho E você não vai ficar bem E você não vai ficar bem